E o Atlético vai pra mais uma viagem dentro desse campeonato paranaense, embarque da delegação rubro-negra aqui no aeroporto Afonso Pena pra Maringá. O adversário, o Arucô, nessa quarta-feira a partir das 7h15 da noite lá no estádio Willie Davis. Embarque da delegação rubro-negra por aqui no aeroporto Afonso Pena e o técnico Paulo Turra junto com o Felipão chegando por aí. A gente vai junto também, viu? Galera do Show de Bola vai junto. Só confirmando, são 22 jogadores relacionados pelo técnico Paulo Turra, entre as novidades o lateral direito Madson e também o Fernando, ambos contratados recentemente. Time, já posso adiantar pra vocês aqui, que vão acompanhar o Show de Bola, repetição da equipe com a presença de Thiago Heleno novamente entre os titulares. O Furacão que vai buscar a segunda vitória consecutiva dentro desse campeonato paranaense justamente pra poder seguir com 100% de aproveitamento dentro da competição. A gente vai junto, viu? Com a galera do Furacão pra cidade de Maringá. E o Show de Bola tá no ar pra vocês aqui na Rede Más.